Alma Única é um espetáculo que apresenta ao público interconexões entre a música de câmera e o balé, o erudito e o popular. O evento é na quarta-feira, 11 de outubro, às 8 da noite, no Centro de Convenções da UFSM, com a entrada franca. Essa é uma ideia que partiu com amigos que eu tinha em Porto Alegre, que pensava de juntar a dança com a música de câmera e também para conquistar novos públicos e palcos. A dança tem certos locais que é veiculada, teatros, e a música também, tem lugares de música de câmera que chamam, então, poder ampliar e também de montar um espetáculo pocket, que simule um grande espetáculo, mas é um espetáculo pequeno. O Tita me convidou esse ano para ingressar no Alma, não é? Já havia um violonista anteriormente, mas eu e o Tita já nos conhecemos de outros períodos. Nós tocamos juntos em momentos diferentes. Nós tocávamos Piaçola, tocávamos Hermeto Pascoal, tocávamos algumas coisas há um tempo atrás. E desse convite, na minha inserção, há alguns momentos em que harpa, flauta, ou canto e harpa, ou violão e canto, ou em outros momentos todos juntos. Mas o que acontece? A gente tem que adaptar o repertório, a gente rearranja algumas coisas, não é? É muito interessante, porque é isso que a gente está falando, tem essa parte de criatividade. Algumas coisas são mais, é um repertório mais tradicional, a gente começa assim, abre com, a gente faz um passeio, não é? A gente começa com um repertório erudito europeu, cantando Romero, Babino, o cara de Puccini, uma área super conhecida. Depois uma área de, uma canção de Bishop também, que é muito conhecida, que tem a flauta e a soprano, tipo fazendo, tocando juntos, não é? Mais uma espécie de duelozinho, assim, entre os dois, fazendo um solo. Aí depois a gente passa para a música impressionista, com a harpa, a música francesa, a Debussy. Aí tocamos o Cisne também, que é um repertório de dança, de ballet muito conhecido, não é? E daí já entra essa parte da dança que dá uma certa, dá um diferencial muito grande, não é? Que é uma certa magia, que a dança, um gesto, a música é gesto musical, mas a dança é gesto do corpo. Aí eu acho que ganha muito com a dança, quando faz a junção com a dança, assim, o espetáculo ganha muito. Aí depois nós passamos para a Espanha, não é? Assim, meio flamenco, né? Entre Actos, do Jaxibert, o Defy, as canções, com a Rose. E daí nós vamos para a Piazzolla, América do Sul, que faz a ligação com a Espanha. Aí viemos para o Brasil e entramos na música popular brasileira. E principalmente na música brasileira acontece essa adaptação, né? Que é muito importante. Então, quer dizer, uma partitura que era para piano e voz, ou que era para violão e flauta, a gente adapta e rearranja, e a parte do original, mas vai adaptando em razão do grupo que a gente tem. Isso vai definindo muito as cores disso e o repertório. E com essas turnês e os concertos, nós já começamos a imaginar a possibilidade de, em 2018, além de outras turnês, produzir um DVD disso, né? Que a gente possa ir levando para outros espaços e outros lugares. Então, dessa vez, nós estamos em Monte Negro. Sim. Santa Maria. Dia 10, dia 11, em Santa Maria, véspera do feriado. E Bento Gonçalves. Às 8 da noite, aqui no Centro de Convenções. Sim. E depois, no feriado, lá em Bento Gonçalves. Música 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 Legenda Adriana Zanotto